Eucalipto, citreodora, aqui falta água, mas mesmo assim estão desenvolvendo. Eucalipto, citreodora, depois de um mês, faz um mês que eu não venho aqui. O urucum e o limão rebrotou bastante, é ver aqui o que fazer, a desbrota depois, as bananeiras recuperando, muito vento, mas faz parte do mês, né? Esse abacate aqui, tem que fazer uma desbrota de folhas. Aqui sim, ó. Aqui, tem que fazer uma desbrota de folhas. Tem que fazer uma desbrota de folhas. Tem muita abacate, margarida, tem que fazer uma desbrota de folhas, tirar essas folhas aí, ajuda aí, ó, tirar as folhas aí, essas folhas grandonas. Aqui, consome muito da planta e não cresce. Aqui, olha que ele dá um pouco na sombra. Aí, tá na sombra. Tá um pouco na sombra da bananeira, mas mesmo assim ele tá agradecendo, ele tá gostando dela aí. Aí. Esse aqui, nós vamos fazer uma obra nele aqui. Vamos cortar ele. Aí. Aí. Se aqui chovesse mais, o desenvolvimento era absurdo. Aqui. 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 O que é isso?